Hoje vamos fazer um react à introdução do Samsung Galaxy Note 20 Ultra. E vamos começar. Já aparece a S-Pen logo de caras. Ok, the new Galaxy Note 20 Ultra 5G. Aqui vamos falar sobre o design do smartphone. Temos uma traseira em vidro com acabamento matte. Apenas na cor cobre. O acabamento em matte tem imensas vantagens. Quais são as vantagens de ter um smartphone com acabamento em matte? Perguntas tu. As vantagens estão explicadas no vídeo que eu fiz sobre o iPhone 11 Pro. E o vídeo vai estar aqui em cima no card. Este smartphone tem o Gorilla Glass 7 na traseira. Que é o vidro mais resistente de todo o mercado. A linha Note é conhecida por isso mesmo. Por oferecer a caneta da Samsung S-Pen. Power Phone that forever changes how you work and play. Today's new normal demands a new device. So, we made one. Can you all see the PowerPoint? Yeah. Bringing first of its kind innovation to mobile. Aqui nas videoconferências a Samsung, sinceramente, está a ser bastante inteligente. Porque utiliza o estado atual do mundo em que vivemos, a pandemia, para fazer publicidade ao seu dispositivo. Portanto, almas para a Samsung, realmente, muito bom o timing. Eu queria só comentar com vocês. Olha estas caras falsas que eu lhes dei. Isto é bem awkward. É a simpatia mais fake de sempre. Exato. Aqui é bem verdade. Porque temos 12 GB de memória RAM. Isto é mais memória RAM do que um computador. Temos até 512 GB de armazenamento interno. Que é meio Tera. Portanto, realmente, aqui, em termos de especificações, o Galaxy Note 20 Ultra arrebenta com tudo. Exatamente. O Galaxy Note 20 Ultra tem uma S Pen muito melhorada. Com uma latência reduzida de apenas 9 milissegundos. Quando, por exemplo, no Galaxy Note 10, do ano passado, tínhamos 26 milissegundos. A S Pen assemelha-se cada vez mais a uma caneta real. Para quem não sabe, latência é o intervalo entre a caneta tocar no ecrã e esse toque ser representado no display. Portanto, quanto menor o valor, melhor, porque parece mesmo que estamos a escrever numa folha de papel. Na verdade, é tudo uma ilusão. Quanto mais pequena a latência, mais real parece. Exatamente. A S Pen traz ainda as Air Actions, que permitem de controlar o smartphone remotamente. E isto é muito útil na aplicação da câmera. Tu consegues, por exemplo, mudar da câmera frontal para a câmera traseira, fazendo apenas um movimento de swipe up ou swipe down. Consegues tirar fotos sem tocar no ecrã. Portanto, não precisas estar a pedir às pessoas para tirarem uma fotografia. Tu deixas o smartphone numa base e depois tiras a S Pen e consegues controlar o smartphone remotamente. Consegues ainda fazer zoom rodando a S Pen. Parece que somos um Harry Potter com uma varinha mágica. Se as suas ideias começam a levar uma volta, a Note 20's AI usa milhões de sentenças para manter-se bem no trato. Oi. Oi. O que você precisa? O Audio Bookmark lets you sync audio to the notes you take, so that you can replay and pick up whatever you missed. Sim, aqui o Galaxy Note 20 Ultra tem uma integração profunda com as aplicações da Microsoft. Estamos a falar de PowerPoint, Word, as aplicações do Office. E permite que este smartphone tenha uma experiência super fluida e em tempo real entre o computador e o smartphone. Exatamente, aqui conseguimos uma continuidade entre os vários dispositivos eletrónicos que a pessoa dispõe, desde o tablet, o smartphone ou o computador. Temos aqui uma experiência que se assemelha muito ao Windows, não é? ou ao Windows 10. Mas as aplicações são as aplicações em versão mobile. Para o lunch, catch up, run multiple mobile apps at once. You can even toggle across all your devices. Since life isn't just about work, you need the power to play. This is not just mobile gaming. This is Xbox gaming on your phone. Xbox Game Pass Ultimate gives you 100 plus Xbox games without download. Now you can play what you want with who you want. Thanks to 5G. Ok, 5G é uma das features que se fala cada vez mais nos smartphones. É uma tecnologia de velocidades de internet super elevadas. No entanto, temos o problema que a sua disponibilidade, por exemplo, em Portugal, é super limitada. Portanto, eu penso que só daqui a uns 2, 3 anos poderás utilizar, efetivamente, esta característica do smartphone. Porém, se fores comprar um Note 20 Ultra, pagas na mesma. Já ficas com o smartphone à prova de futuro. Sendo que, neste momento, a disponibilidade é muito, muito pequena. Ok, agora aqui as câmaras, num formato de um retângulo saltado. Mas, realmente, com um design muito melhor que o S20 Ultra. O S20 Ultra não tinha personalidade. Era ali o retângulo todo preto. Aqui não. Podemos reparar no design. Um anel à volta de cada um dos sensores. Depois temos aqui o sensor de autofoque. Então, em termos de especificações, temos a câmera wide. A principal de 108 megapixels da Samsung. Depois temos aqui a câmera ultra wide de 12 megapixels. Que apanha um campo de visão muito maior. A câmera telephoto com um zoom óptico de 5 vezes. E até 50 vezes de zoom digital. Enquanto no S20 Ultra tínhamos apenas 4 vezes de zoom óptico. E temos aqui o laser autofocus. Que serve para manter o foco durante as gravações. E era um dos problemas do S20 Ultra. Que, devido ao facto de ter muitos megapixels. A câmera tinha muita dificuldade em focar. Agora a Samsung resolveu esse problema. Implementando este novo sensor de autofocus. ... EMPLINE Conexpaink EMPLINE Omni Kompass Ok, aqui é o UWV Technology, permite a partilha de ficheiros entre smartphones sem fios a altíssimas velocidades. É uma tecnologia nova, este Note 20 Ultra é o primeiro smartphone a implementá-la, mas que no futuro acredito que tem um grande potencial. Agora aqui sobre a Samsung DeX, isto é um sistema que permite que utilizemos as aplicações do nosso smartphone mobile num ecrã maior, por exemplo, numa experiência parecida com o Windows. O smartphone liga-se à televisão, por exemplo, sem fios e depois projeta aqui as suas várias aplicações. E isto eu acho que é o futuro, eu acho que o futuro passa por aqui, o smartphone tornar-se-á inevitavelmente o nosso aparelho principal, já o é atualmente, e conseguiremos utilizar todo o seu poder de processamento através desta experiência. Ok, agora temos aqui os 120 Hz. Isto significa que num segundo o ecrã refresca-se 120 vezes, mostra 120 fotos frames por segundo. Isto faz com que tenha uma fluidez enorme, parece manteiga, como eu já disse num outro vídeo. O P40 Pro, por exemplo, tem 90 Hz, o normal são 60 Hz, e aqui o S20 Ultra, a Samsung, a campeã dos displays, resolveu elevar a fasquia até aos 120. Epá, aí vai a uma loja, experimenta, porque é mesmo, não há palavras, é só experimentando é que se percebe. Super smooth, making it easier to see what's on your screen. And you get hours of screen time from just minutes of super fast charge. Exato, aqui sobre o carregamento e sobre as baterias. O Note 20 normal tem 4300 mAh, enquanto a versão Note 20 Ultra tem 4500 mAh. O carregamento por fio tem uma potência de 25 watts, e a Samsung vende um carregador de 45 watts, mas este é pago à parte, não está incluído na caixa. Temos o wireless charging, ou seja, carregamento sem fios, e o reverse wireless charging, ou seja, colocas um smartphone que carrega sem fios nas costas do Note 20 Ultra, e o Note 20 Ultra transfere energia da sua bateria para esse outro smartphone. É mesmo, estamos no futuro, claramente. Então eu espero mesmo que tenham gostado, eu adorei aqui o design dos Note 20 e Note 20 Ultra. Um smartphone muito, mas muito bom. Espero mesmo do fundo do coração que esteja tudo bem contigo. Daqui foi o Gonçalo. Fui!